O restaurante da Associação Agrícola de São Miguel é paragem obrigatória para quem quer provar a melhor gastronomia tradicional. Com uma aposta constante na motivação e formação dos nossos colaboradores, garantimos um serviço de excelência e a total satisfação de quem nos visita. Por acaso, que somos conhecidos por ter a melhor carne. Que só pode dar o melhor bife. Os nossos pratos são confeccionados com produtos de elevada qualidade. Também disponibilizamos uma ótima carta de vinhos provenientes das melhores regiões. Brinde connosco. Venha visitar-nos. Esperamos por si. Voltamos a ouvir alguns jovens sobre este curso de preparadores de animais. No fim de contas, o objetivo é a preparação para o concurso que vai realizar-se aqui mesmo, na Associação Agrícola, no mês de junho. Olá, como é que te chamas? Estevão. Estevão, estás cá a primeira vez, não é a primeira vez? Segunda. Toda vez. Por que é que estás cá? Porque gostei à primeira, mas na primeira vez não aprendi a escolher os animais. E agora, o que é que sabes fazer? A linha do orçal, o abdômen, a cabeça e os pés. Como é que foi esses dias de preparação, tantas horas com os animais? Gostei, mas também foi um pouco constativo. O que é que fazias? Lavava, escovava? Lavava, desqueava, alimentava e limpava sempre as camas. Tu já sabes cuidar de... tu sozinho cuidar de um animal? Sim. E andar com ele? Sim. Ora bem, esta questão que estás aqui tem alguma coisa a ver com o teu futuro? Queres-te ficar ligado à lavoura ou não? Queres sim, senhor. Queres ser lavrador, é isso? Uhum. Muito bem. Como é que te chamas? Walter. Walter, porquê que estás aqui? Quis aprender, por fim de hoje, me enlouquecei na matária e vim principalmente para conhecer novas pessoas, é muito bom conhecer novas pessoas. Não é a primeira vez que estás cá? Não, é a terceira vez que já... Terceira vez. Ora bem, mas qual é o teu objetivo? Vais continuar ligado à lavoura? Tens família ligada à lavoura? Tens família ligada à lavoura? Tens família ligada à lavoura e, portanto, continuar com a lavoura que tenho e... Queres ser lavrador, é isso? Sim, senhor. Mas isso é uma profissão um bocado dura, não é levantar cedo, é muito exigente. É, quando nos habituarmos, é, faço com normalidade. Muito bem, como é que te chamas? João. Ora bem, e tu, porquê que estás aqui? Explica lá. Quero fazer uma experiência nova. É a primeira vez, não é? Uhum. Mas porquê pediram-te? Querias-te experimentar uma coisa nova? Como é que é? Claro, mas eu queria, e é disso, eu vi-te, mandaste-te-o. O que é que fizeste? O que é que mais gostaste de fazer? A desquiar. Desquiar. E agora? Foi a última vez que vieste? Primeira e última? Para onde? Mas vais ficar ligado à tua profissão, quando fores maior, queres ser ligado à lavoura? Claro. Queres ser lavrador? Sim. Muito bem, mais três jovens que nós ouvimos na SMTV, neste programa A Lavoura, sobre este curso de preparadores de animais. O restaurante da Associação Agrícola de São Miguel é paragem obrigatória, para quem quer provar a melhor gastronomia tradicional. Com uma aposta constante na motivação e formação dos nossos colaboradores, garantimos um serviço de excelência e a total satisfação de quem nos visita. Por acaso, que somos conhecidos por ter a melhor carne, que só pode dar o melhor bife. Os nossos pratos são confeccionados com produtos de elevada qualidade. Também disponibilizamos uma ótima carta de vinhos, provenientes das melhores regiões. Brinde connosco. Venha visitar-nos. Esperamos por si.